O que dizer para alguém que não acredita no poder de Nossa Senhora e na importância da consagração? Lá em Portugal esse problema não tem. Todo mundo ama Nossa Senhora. Aqui no Brasil tem um pouquinho, porque tem mais protestante. Então, eu sempre digo que quando tem discussão, tem uma discussão em que você se deixa levar um pouco por a paixão, pela ira, você está zangado, você está bravo, essa discussão é uma discussão que vai dar pouco fruto. Quando você está assim, não entre na discussão. Interessa dialogar com serenidade. E depois a verdade está do seu lado. Imagine um protestante que não aceita a igreja católica. Você diz, meu irmão, pegue na sua Bíblia. Uma coisa que os católicos dizem, que Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Onde está na Bíblia? Ave Maria cheia de graça. Essa palavra grega significa feita cheia de graça em um momento passado e que continua nessa graça. Este é o fundamento bíblico. A saudação do anjo está dizendo que ela é a Imaculada. Os católicos dizem que a Virgem Maria não foi salva por Jesus. Se foi concebida sem pecado, não precisava de salvação. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta em Deus meu. A Virgem Maria está dizendo que foi salva? Você está enganado, meu irmão. Então, é fácil, não é muito difícil, com a ajuda da Escritura, sobretudo na cruz, Jesus nos deu a sua. Filho, eis a tua mãe. Precisa mais que isso para dizer que Nossa Senhora é importante? Mas deve ser um diálogo sereno. E você também tem que saber esperar que o outro possa meditar e refletir nessas questões. É manter um diálogo com essa pessoa. Depois rezar. E depois, testemunhar. Graças a Deus, eu penso que a melhor forma de ajudar alguém a perceber a importância da consagração é deixar, testemunhar aqueles que fizeram a consagração e que viram essa grande mudança na sua vida. O antes da consagração e o depois da consagração. Como aquela publicidade de dieta, não é? Antes da dieta e depois da dieta. Você fica, oxe, a coisa é séria. É poderosa a consagração à Nossa Senhora. Muda muita coisa. Muita coisa na nossa vida. Eu gosto de comparar com uma marcha no carro. Você vai de viagem e descobre que tem mais uma marcha. Eita! Uma marcha a mais. Coisa boa. Então, ajudar os outros a fazer essa descoberta. A nossa relação com Maria, a consagração à Maria, é como uma marcha a mais na nossa relação com Deus. Você vai rápido. A MENO A MENO A MÊ A TWA Obrigado.